O Dia Estadual das APAES e da Federação Catarinense das APAES vai ser comemorado anualmente no dia 11 de dezembro. A data escolhida faz alusão à criação da primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, instalada em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, hoje são 194 associações. Autor do projeto e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado José Neyascari destacou que a aprovação consolida a integração entre a comissão e essas instituições. Tem sido muito forte a parceria com a Federação Catarinense das APAES, tem sido forte com o Ministério Público, com a Fundação de Educação Especial, tem sido forte com as AMAS já instituídas em Santa Catarina, temos agora a parceria com o Instituto Gugaquitem, temos também a parceria com a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Enfim, essa soma de esforço é que tem feito com que as ações de fato tenham acontecido com resultados práticos muito objetivos.